Salve, rapaz! Firmeza? Passando aqui pra mais um vídeo. Parei o carro aqui na avenida, tava indo pra casa, né? Hoje foi um dia de várias comemorações e vários nervosos também, como sempre, né? Como a maioria de vocês, eu acho, também. E eu queria... Parei aqui pra gente trocar aquela ideia, olho no olho, né? Eu sou um cara tão... O assunto de hoje é adverso, tá ligado? Então, você já sabe, se quiser ficar, nós vamos falar de política um pouquinho, de cultura um pouquinho. Vamos falar de dentro da alma também um pouquinho. Eu sou um cara muito cabuloso em umas partes, tá ligado? E eu, às vezes, eu me sinto tão restringido por coisas, às vezes, que eu mesmo faço. Não sei se vocês são assim, tá ligado? E a ideia desse vídeo é essa hoje, rapaz. Às vezes, eu crio o blog lá, o blog do Ferrez, blá, blá, blá. E o blog começou a cansar muita gente. Aí eu já falei, mano, o bagulho tá muita gente, mano. Muita opinião diversa, tá ligado? E essas opiniões diversas já não têm aquele papel, um underground alternativo que o blog tinha, tá ligado? E a mesma coisa eu senti um pouco no canal, né? A gente colocou aí uns thumb da hora, uns profissionais fazendo um trampo da hora, o Anderson, tá ligado? O Davi, Benzema, o Anderson Macedo, os caras que estão me ajudando aí no canal também. Mas tem hora que eu tenho vontade de fugir do próprio canal e fazer isso aqui com vocês, tá ligado? Por quê? Porque é um bagulho muito louco o que eu vou falar, mano. Mas saber que eu vou mandar pro mano, mesmo que ele não edita, ele não edita. É tudo assim, se eu falar pra ele, mano, só tem uma palavra ali que eu não gostei e tal. Mas vocês estão entendendo? Tipo, tem hora que eu dou vontade de mandar direto pra todo mundo, mano. Pra todo mundo ver ao mesmo tempo e não ter thumb, não ter nada, tá ligado? Porque parece que essa estética não é minha. Vocês entenderam? Parece que eu tô fugindo da minha estética. E quando eu colo as coisas no meu Instagram, nos meus bagulhos, do meu jeito mesmo, eu faço as montagens toscas, pá. Eu me sinto bem desse jeito, tá ligado? É foda, mano. É foda, é foda. Tô sendo bem sincero com vocês. Eu tenho vontade de fugir da organização que eu mesmo faço, tá ligado? E isso também pode ser um boicote, né? Esse bagulho de periferia que a gente tem também. De quebrada e fora da quebrada. Eu vou falar de quebrada porque eu vejo muita gente a quebrada com esse boicote. Tipo, tá indo longe e aí, puta, mano, não posso. Eu tenho que voltar, eu tenho que ser o que eu era, raiz. Parece que foge da raiz se ficar organizado. É um barato mais profundo. Né? É um barato mais profundo que eu penso nisso direto. Também, tá ligado? É um bagulho que me custa. Eu faço a organização que nem a Selo Povo. Ela tem uma cara alternativa que eu gosto, tá ligado? É isso mesmo. Falta livro, esgota. O cara liga e fala, não tem. Eu gosto disso aí, rapa. Aí quando aparece o livro, todo mundo, puta, esse livro voltou. Eu não sei explicar pra vocês. Eu acho que eu cresci tanto nessa vertente alternativa, com o movimento punk, com o movimento dos quadrinhos, que eram as bancas de jornal mesmo, que tinha uns, não tinha outros. Eu acho que eu peguei um pouco desse trampo aí, tá ligado? Desse jeito de trabalhar também, né? Meio caótico, assim. É tudo ao mesmo tempo, mas também tem uns baratos caóticos. Mas eu também queria trocar ideia com vocês, da parte de política, né, mano? Porque, assim, é muito desgastante, rapa, você apoiar um candidato, você se expor, tá ligado? Apoiar um candidato que nem eu tô apoiando o Boulos. A Irundina com o maior prazer, mano. O maior prazer do mundo, porque o Boulos, eu conheci ele, tá ligado? Numa palestra, e na outra semana nós estávamos num acampamento, mano, tá ligado? Dos militantes do movimento sem terra. Ele liderando o bagulho e a polícia tomou o toano, e ele foi lá, linha de frente, e falou Peraí, não é assim não, mano. Com a maior calma do mundo, o cara, a maior postura, tá ligado? Foi lá lidar com a polícia, e nós atrás, eu olhei e falei, mano, olha isso, mano. Esse cara, ele tem que ter, tá ligado? Um espaço na política e alguma coisa boa pra ajudar as pessoas. E eu fui lá inaugurar uma biblioteca, na Carolina de Jesus. Biblioteca Carolina de Jesus. Dentro desse acampamento, né? Tá ligado? E as famílias hoje foram realocadas, elas têm as suas casas e tal. Então a gente conseguiu, foi uma vitória, né? Eu tenho até as pedrinhas do dia desse acampamento. Ele trouxe umas pedrinhas pra mim, pra guardar esse momento bonito, né? Que você se sente fazendo parte de algo de verdade. Não é discurso, não é palco, tá ligado? É algo de verdade mesmo. E eu também já tive outras, né? Outras ocupações assim, que os caras foram lá, o choque foi lá, a polícia foi lá, quebrou tudo, pôs os caras, pôs o fogo na casa, que não era da comunidade, é muito estranho. Foi lá, pôs fogo nos barracos, aí daqui a pouco a comunidade começou a correr. Eu participei disso várias vezes, inclusive na minha vivência, né, mano? Na minha vivência, dentro da quebrada, já teve isso também, onde eu moro, onde é de comercial, já teve desocupação também, tá ligado? Trator do lado do meu vizinho derrubando tudo. Nós com medo do Trator derrubar nossa casa. É foda, rapaz, é foda um país tão rico, com tanta propriedade e tanta gente que deixa a propriedade estragar, apodrecer, tá ligado? Tantos prédios aí que não pagam o mínimo dos impostos e a gente tem que se explicar porque tá apoiando um candidato que é bondoso com o povo, que tem propostas, tá ligado? Que tem uma vivência dentro das comunidades, mora no Campo Limpo. Então, assim, o dia de votação tá chegando, tá ligado? Quem sou eu pra pedir voto pra vocês? Eu não sou ninguém, mano. Eu sou um cara que eu sou controverso também, eu tenho meus problemas, tá ligado? Eu tenho minha luta pra me manter indignado também, porque tem hora que dá vontade de mandar todo mundo se fuder mesmo, tá ligado? Tem hora que dá vontade de você parar o carro em vez de gravar um vídeo, é parar o carro pra mandar os outros pra puta que pariu, mano. E eu vou falar de verdade, por quê? Porque, mano, a frase que eu tô convivendo ultimamente é essa, vendo o que o governo Bolsonaro tá fazendo, tá ligado? Vendo o que ele tá falando, mano. Olha o que foi falado, mano, tá ligado? Nós somos maricas, mano, tá ligado? Olha o linguajar do cara, olha o jeito que o cara se expressa, olha como esse governo é nojento, chamando os Estados Unidos pro pau, ô, mano. Presta atenção, irmão. Vai chamar o CV, vai chamar o PCC, então, pra guerrear pra você, porque não tem condição, irmão. Não tem condição. Os únicos soldados que você tem preparado pra guerra é esses aí, porque, mano, soldado, eu vou falar pra você, que tem nem bala pra testar dentro dos quartel, tem bala pra testar. Imagina, né, chamar pro pau os Estados Unidos. Eu vou falar pra você, mano, tá ligado? É muito desacerto. E a palavra que eu tô vivendo com ela já tem um tempo é não conta comigo pra porra nenhuma. E é uma palavra que eu não gosto, tá ligado? Não conta comigo pra porra nenhuma. Essa palavra é foda, mano. Mas há muito tempo eu tô pensando nessa palavra, porque as pessoas contam com a gente e usam a gente como Marte. Marte, né? É Marte, né? Usa a gente como Marte. Os caras querem que a gente seja estátua, né? Eu não quero ser estátua, não, irmão. Nem de bronze, nem de ouro, nem de prata. Eu quero ser um ser vivente, ativo, tá ligado? Quero fortalecer as pessoas que eu puder. Lutar pelos meus também, que tá difícil pra caralho nesse momento lutar pela sua família. Vocês estão aí desse lado, vocês podem me dizer. Tá difícil pra caralho comprar alimentação pra nossa família, imagina, pras famílias que nós temos que fortalecer. Hã? Imagina. Tá ligado? Eu sei o tamanho da dor que eu tenho no ombro de carregar. Não carregar peso de pessoas, mas carregar o peso da responsa. Tá ligado? Porque a gente tem um projeto social, a gente tem outras ajudas sociais que a gente faz, outros fortalecimentos sociais na caminhada. E vou te falar, não é fácil não, mano. Carregar esse peso todo não é fácil não, mano. Tá ligado? E ainda ser cobrado por postura de tal, pá, não pode errar, não pode... Então, assim, de verdade mesmo, eu pensei em a gente trocar essa ideia. E eu tinha que trocar essa ideia com vocês de alguma forma, tá ligado? Pra falar como eu me sinto. Eu já tenho uns dias que eu já não tô bem, mano. E não é nada de depressão, nada não. Porque esses bagulho aí, mano, graças a Deus, assim, ou graças ao diabo, ou sei lá, graças a Buda, eu não sei também. Eu só falei graças a Deus porque todo mundo fala essa porra aí. Mas graças a alguma coisa, eu dificilmente fico depressivo, triste, pá, tá ligado? Mas eu me pego refletindo muito qual é o nosso papel, mano, nisso tudo, tá ligado? Se a gente ajuda ou a gente atrapalha também, entendeu? Tô com a editora de quadrinhos tentando lançar autores de fora, autores internacionais. Mas aí tem a questão da Amazon, que pega o bagulho pra distribuir. A gente tem pouca distribuição em bancas, quase nenhum. Aí tem pouca distribuição em Comic Shop, né? A gente trabalha as Comic Shop bem legais, assim, a Comic Boom, a Monstra, tá ligado? A própria Comics Book. A gente tenta trabalhar essas Comic Shop também, mas ao mesmo tempo, sabe? Parece que você tá fazendo trabalho pro inimigo, assim, você tá distribuindo pela Amazon também. Mas será que a Amazon é um inimigo em termos de distribuição, entendeu? Como que a gente vai fazer pra poder comprar uns direitos, né, do Trilho, do Bretia, tá ligado? O Carlos Trilho, ó, o Bretia aqui, ó. Olha que bonitão. Esse aqui saiu agora, mano. Olha isso aqui. Apa. Olha que coisa linda. Eu tive que trazer no meu carro, né, mano? Eu ando com ele, tá ligado? Olha essa lombadinha aqui, que coisa linda. Eu ando com ele, mano. Não tem como não andar, mano. Essa edição aqui ficou linda, mano. Tá ligado? E vendo um trabalho desse aqui, né, mano? A gente se sente, tanto do Alberto Bretia, tá ligado? Como do Carlos Trilho, a gente se sente importante, né, mano? De fazer isso aqui, né, mano? É um papel, né? É um papel colorido, com desenhos, né? Com textos, papo. Pra muita gente, isso aqui não tem significado nenhum. A gente pega um gibi, esse dia eu peguei um gibi, dei um parante mesmo, ele deixou jogado o mesmo sofá que eu dei. Né? A gente também, às vezes, tá que trabalha pra uma mídia morta, né? Não sei. Eu sei que o trabalho é feito com o maior carinho, a gente põe pra distribuição. Inclusive, vou aproveitar esse vídeo pra deixar o link aí também, tá ligado? Vou deixar o link do Busca as Vidas aí. Se você comprar pelo canal, você acaba fortificando o canal. Você acaba fortificando o trampo que a gente faz também, porque quando você compra pelo link, a gente tem um contato de associados da Amazon. E aí, é outra questão também. Eu ganho, se vocês comprarem pelo canal, mais do que como autor. Se eu fosse autor dessa obra aqui, eu não ganhava a comissão que eu ganho vendendo ela pelo canal, tá ligado? Então, olha que louco, mano. O autor ganha menos que o cara que vende pelo canal com o link, né? Mas no caso aqui, o Trilha e o Breccia vão receber, já receberam adiantado, os herdeiros deles, né? Receberam adiantado, porque a gente compra os direitos adiantado também. Mas o foco não é nem só a editora, né? Como eu falei, eu vou falar um pouquinho de cultura, de tudo isso. Tá ligado, rapa? Mas é o que as pessoas geram de expectativas, mano. Rapa, vou falar um negócio pra vocês de verdade. Não sei se tem alguém me ouvindo que faz isso comigo. Vou pedir pra não fazer mais, mano. Não manda autopromoção mais não, irmão. Tá feio, mano, tá ligado? Os caras mandam autopromoção pelo Instagram, mandam autopromoção pelo... No WhatsApp, mano. O cara manda propaganda do bagulho dele no WhatsApp, mano. Irmão, se você tem meu WhatsApp, você é meu amigo, não fica mandando propaganda, mano. Eu vou ouvir seu som quando tiver que ouvir, mano. Tá ligado? Essa é a verdade, eu vou buscar, vou ter saudade da sua música, eu vou ter saudade do seu livro, ou vou ter saudade do seu quadrinho, tá ligado? Porque, mano, é uma mistura do caralho de relacionamento, de tudo que é lado. Eu mando um link pras pessoas no WhatsApp, rapa. Tô sendo chato, né? Mas eu mando o link quando eu acho que tem a ver com ela. Falo, esse programa meu tem a ver com você. Eu falo de meditação, eu falo de luta, eu falo disso aqui, tem a ver com você. Beleza, mas pra pessoa mandar meu vídeo toda hora pra todo mundo, mandar link do canal toda hora. Sabe? É outro toque também que eu vou dar. Já que eu tô fudido da vida mesmo nesse vídeo, já vou falar logo a real. Para de mandar autopromoção, irmão. Foto o tempo todo. Tem uns caras do rap aí, mano, que o cara é um mini-deus, mano. O cara só manda foto o dia inteiro, mano. Caralho, foto de lado, ele pensando, ele na rodovia. Tem uns moleque novo do trap, chato do caralho também, mano. Toda hora quando eu descobri o meu WhatsApp só... Bom, eu não vou ficar mais reclamando, certo? Não vou ficar mais reclamando. Eu vou parecer aqueles velhos reclamão. Caralho, passou um caminhão aqui na contramão, viado. Pensa, tá chovendo. Vocês têm noção que tá chovendo? Ó. E o caminhão passou na contramão. Tá ligado? O caminhão acabou de passar na contramão. É corajoso, hein, mano? É corajoso. Corajoso demais. Então, Rápio, eu queria... Esse vídeo, assim, não sei nem se ele tem sentido, tá ligado? Eu nem sei qual é o nome dele. Mas eu acho que o nome eu vou pôr isso aí mesmo. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e tenho vontade de falar, mano... Não conta comigo, irmão. Porque eu tô dando o meu tempo, eu tô dando a minha estrutura, tá ligado? Eu tô cedendo o meu ponto de vista. Caralho, nós fomos em várias quebradas fazer a campanha com o Boulos, com a Herondina. A campanha tá crescendo. Porra, vocês tão sendo foda, velho. Vocês tão sendo foda, mano. A campanha tá crescendo pra caralho. Mas se o Boulos não levar, mano, eu vou ficar muito puto, mano. Porque ele merece levar, mano. A Herondina merece levar. Nós merecemos ter uma candidatura. Nós merecemos ter um prefeito que seja nós, mano. Tá ligado? Que seja nós. Então, se você vai votar domingo, mano, converte voto, mano. Troca ideia com seu parente, com sua... Faz esse vídeo aqui que tem alguma utilidade, além de eu reclamar, tá ligado? Mas converte, mano. Tá ligado? Porque isso pode fazer a diferença, mano. Muita gente que não votou na outra campanha, fudeu o país porque acabou... Olha o Bolsonaro aí, mano. Olha o Bolsonaro, tá ligado? Porque também esses caras que não votou também. Ah, mas o cara não tem culpa. Ele tava decepcionado com a política. Mas deixou o monstrão entrar. Deixou a fábrica de monstruosidade tomar conta do país, mano. Deixou a ignorância, a destruição. Vocês têm noção quando esse cara sair do poder? Nós não vamos ter esse país recuperado em 20 anos. O que esse cara fez em dois anos até agora, tá ligado? E o que ele vai fazer ainda? Ano que vem tem venda da... Tem venda... Eles vão tentar vender a Sabest. Mas tem venda do Correio ano que vem, tá ligado? Ah, fez, mas o Correio demora pra... Não era assim. Os caras destruíram o Correio. Os caras, mano, até selinho de Correio você vai lá não tem, mano. Selinho postal não tem pra vender. Porque os caras, ó, boicotou o bagulho mesmo de propósito. É destruição, mano. É destruição de tudo. De educação, de cultura. Nem Ministério de Cultura tem no bagulho. Eu acho que eu já falei demais, rapaz. Peço desculpa. Desculpa a vocês. Às vezes que vem ver um vídeo mais divertido. Eu postei até um vídeo da minha filha aí. Que foi muito legal. Era um trabalho de escola, hein? Ela vai me matar. Eu vou chegar em casa agora e vou falar Filha, eu postei. Mas ela deixa porque ela... Ela entende o canal. Que o canal tem essa diversidade, né? E... Mas ela falou tão bonitinho do livro da Darkside Que eu fiquei com vontade de pôr aquele vídeo no ar. E, rapaz, eu já me estendi demais. Tá bom? Queria mandar um abraço pra vocês. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. De repente, obrigado por ter ficado até aqui. Vamos tentar manter a sanidade. Né? Mas eu queria muito mesmo que essa frase apagasse da minha cabeça, mano. E que eu pudesse fazer... Continuar, né? Contando com as pessoas e as pessoas contando comigo. Mas tem hora que dá uma vontade, rapaz. Quando você vê, mano, as pessoas discutindo em prol desse governo. Quando você vê as pessoas argumentando. Gente que você tem como boa. Gente que você tem como parente. Como amigo pessoal, mano. Argumentando em prol desse lixo desse governo, mano. Tá ligado? Aí eu pergunto se não era pra gente estar tocando terror no bagulho, mano. Tá ligado? A gente se permite. A gente se cala também, mano. Não fala palavrão porque a porra do YouTube não permite. Tá ligado? Ah, o seu vídeo faz tempo. Pouco alcance, você fala palavrão. Foda-se, irmão. Foda-se. Palavrão nesse país, mano. Não é... Vai se fuder. Não é palavrão. Isso não é palavrão, mano. Palavrão nesse país é o cara ter um carro de 250 mil reais. E não abaixar o vidro pra dar pro moleque que tá pedindo dinheiro no farol. Palavrão é aquela foto que eu postei, mano. De uma porra de uma Ferrari. Eu acho que é uma Ferrari. Tá ligado? Aí, irmão. Tá cego no bagulho? Né? É uma Ferrari. Tá ligado? E o cara com a placa dizendo que tá com fome. Isso é uma imagem que é um palavrão tremendo, mano. A gente se permite isso aí. A gente se permite falar nos canais só de coisinha pra poder agregar vídeo, agregar inscritos. A gente se permite no dia a dia ser humilhado por um cara que é patrão, por um cara que é funcionário também. Tem um cargo melhor que nós. Mas vai se permitindo. No final, o que que sobra? Quando você volta pra casa, quantos pedaços você deixou no meio do caminho? Né? Isso é ideia pra outro vídeo, pra nós trocar também. Tá ligado? Mas isso aqui é um vídeo de ladrão. É um vídeo fugitivo. Eu vou postar ele, os caras não vão saber. Depois o cara vai falar, pô, Fé, você postou o vídeo lá? Puta que pariu. Então, é um vídeo da literatura marginal, tá ligado? É por isso que eu tô com o Boré. É um vídeo da literatura marginal. É um vídeo... Porque a literatura marginal, quando os caras me perguntam o sentido... Nossa, eu já tô falando de outra fita. Eu falo, o sentido da literatura marginal é o assalto, mano. Quando você não imagina, chega algum cara da literatura marginal e lança um livro e fala um poema na sua orelha. Tá ligado? A gente não avisa. O cara, quando vai assaltar, avisa antes. Terça-feira, às duas da tarde, nós vamos assaltar alguém. Não, a mesma coisa de literatura marginal. É essas ideias aí. Carolina foi assim. Lima Barreto foi assim. Lançou livro por assalto. Pra assaltar a alma dos outros. Pra assaltar a mente. Tá ligado? O tipo de show que a gente faz, a troca é a alma, mano. Não se ilude, não, mano. No tipo de show social, tudo que a gente faz social, rapaz, tudo que tá ligado comigo, ó. Literatura, música, roupa, tudo isso envolve a alma. Nada disso envolve menos que a alma, mano. Tudo envolve a alma. É tudo feito de corpo e alma mesmo. Tá ligado? E mais alma do que corpo. Geralmente o corpo tá debilitado. Então, você vai num show nosso que tem a ver com a gente, sempre quando eu fiz uma música de rap e tal, você vai num show nosso, você pode ter certeza que o ingresso é a alma, mano. Você vai ter que entrar dentro daquela ideologia que nós temos. Entendeu? Porque nós vivemos por essa ideologia. E a gente sofre por ela também. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui antes de chegar em casa. Eu já tô indo pra casa, já tomado meu banho, comido minha comida ali. Mas a mente não para de girar, tá ligado? Não para porque tem muita coisa pra fazer, rapaz. Tem muita coisa pra construir nesse país. E tem muita gente desconstruindo, mano. E como eu falei, domingo pode ser uma alternativa pra você. Ajudar a gente, mano. Pra você fortalecer a gente, mano. A ter trabalhos, a ter creche. A ter a volta do amor dentro das escolas. Sabe? A ter um trabalho de verdade dentro das estruturas. Pra voltar o leite que foi cortado. Coisas básicas que esse governo maldito desse Covas cortou, mano. Tá ligado? Esse cara nunca precisou ficar na fila pra poder pegar um leite do Semic. Nunca precisou, mano. Tá ligado? Porque não é possível o cara cortar o que corta, mano. E a despesa vem sempre pro lado do povo. Diminuir, tá ligado? Vale transporte. Diminuir o bagulho. O cartão não vale mais, mano. O alcance que tinha antes, mano. Tá ligado? O trabalhador chegar lá vai ter que pagar de novo a condução. São vários desserviços, mano. Tá ligado? Olha a escola como que tá, velho. Tá ligado? Cada escola em vez tem uma biblioteca, tem um depósito de lixo, mano. De livro lá dentro, trancado, mano. Que vai virando lixo. Livro parado em bolora, mano. Dá rato, mano. Entendeu? Biblioteca não pode ter livro parado, não, mano. Já era pra gente tá aí com informatização nas escolas. Já era... Os professores sabem bem. Eu tenho muito amigo professor, mano. Tá ligado? A desconstrução... E é endêmico. São Paulo gosta desses caras verminosos, mano. Cara de patrão, tá ligado? Gosta de votar com o cara de patrão, mano. Então, por isso que... Tem hora que é... É foda, mano. Acho que esse vídeo é o vídeo mais longo do canal de todos os tempos, mano. Mas eu precisava desabafar com vocês. E desculpa a oreada. Desculpa mesmo, irmão. Mas eu também sou uma mente aflita. Eu também sou uma alma com aflição, mano. Tá ligado? Porque eu também tenho meus compromissos, né? Eu tenho pessoas que eu não posso dizer não. Tem pessoas que eu não posso não deixar de responder, que nem muitos fazem aí. O cara tá conversando com a gente e para de responder. Vai pra... Ah, vou lançar um filme agora. Foda-se todo mundo. A gente não. A gente tem que ficar dando atenção pra todo mundo. Se fragmentando, né? Muitas vezes pra outros que não entenderam a caminhada. Outros que não entenderam. Mano, cola comigo. Cola com outro mano ali. Cola com outro. Aprende a caminhada que ela é comunitária. A caminhada não é pra você, caralho. Nós não temos que trabalhar só em prol de você. Nós não temos que fazer a sua carreira acontecer. Nós não temos que fazer o seu mundo acontecer, não, mano. Tá ligado? Então fica mandando bagulho de autopromoção. Irrita. Porque a caminhada é maior, mano. Nós estamos tentando lutar por um país, mano. Não é questão de eu estar apoiando o bolo. Você tem que correr pra apoiar o outro. Tá ligado? Ou pegar a prisma do bagulho pra se autopromover também. Não, não. Vai no bagulho. Vai de verdade, irmão. Vai porque é de verdade. Vai porque a Irundina sabe o que faz, mano. Tá ligado? Porque ela podia também estar aposentada na casa dela. Não, ela tá correndo, mano. Tá ligado? Ela tá tentando fazer de novo. Tentando mudar a história. Tá cruel a história de São Paulo. Tá cruel. Precisa ser mudada, mano. Tá bom? É isso aí, rapa. Vou pra casa, mano. Obrigado. Se inscreve no canal aí. Compartilha o vídeo se você gostou. Tamo junto. E deixe seu comentário aí também. Pra me saber como que você tá. Que é importante pra mim. Importante pra mim saber como que você tá. Tchau.